Vamos para o primeiro passo, o passo mais simples, vocês vão precisar desse link aí que eu vou colocar na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link que eu vou colocar na descrição, então vamos para ele. Gente, se você entrar no celular, o site vai estar nesse modelo aí, se você estiver no computador, não vai precisar fazer nada, mas se entrar no celular, você vai ter que vir nos três pontinhos de cima e mudar para versão para o computador. Fácil e rápido. Agora nessa página aqui que é a correta, você vai ter lá o negocinho de streaming, que tem assim ali embaixo da sua foto, do perfil do YouTube, que é transmitir ao vivo. Agora nesse momento aqui é melhor você colocar a sala de lado, senão você não vai conseguir apertar. Você pode apertar em nova transmissão e configurar tudo certinho, como essa é a primeira de vocês, essa é a nova transmissão, mas eu já vou copiar aí que é. Aí a página vai carregar. Aí vem, a gente vai se encontrar nessa área aqui, ó. Onde vai ter todas as configurações. Vai ser querer se você quer um delay, que tá nenhum delay, certo? Aqui do lado são as chaves de transmissão, que são as coisas que você vai copiar. Aqui também é delay, ó. Latência, latência, baixa, baixa. Latência ultra baixa quer dizer sem delay. Baixa a latência quer dizer um delay de mais ou menos 10 segundos. Latência é normal, é um delay alto. Ó, deixa eu ver o que tá mostrando pra vocês aqui. Beleza. Daqui agora eu tenho que pegar as chaves, mano. Então se eu não for colocar dele aí, você pega as chaves. Você pode editar aqui também a qualquer momento, ó. Editar as informações assim, ó. Título, descrição, coisas do tipo. Agora eu vou dizer que você vai pegar a chave. Chave de transmissão. Primeira coisa que você vai copiar. Copie. Mano, agora a gente vai falar sobre o Streamlabs. Já tamo aqui na página do pre-story dele, tá ligado? Onde você só tem que instalar ele. E aí você vai abrir. Vamos fazer esse passo a passo aqui. Geralmente o Streamlabs passa um tempinho pra abrir. Ele passa um tempinho pra mim, tá ligado? Tipo, uns... Um minuto, por aí. Mais ou menos isso. Mais aí. Três pontinhos. E... Aqui em adicionar, você vai adicionar o quê? Sua tela de celular. Muita gente pega aqui, ó. Já aparece pra transmitir, você cancela. Isso aqui é a tela do seu celular, meu parceiro. Beleza. Se você não tiver uma arte, você abre a tela toda. Pode abrir a tela toda se você não tiver uma arte. Mas se você tiver... Depende também, porque tem celular que não pega a tela toda. Vamos chegar aqui agora. E vou botar a minha arte, que eu já tenho pronta. Vamos procurar aqui. E... Para. Aqui, ó. Isso aqui é a minha arte. Pra tela do meu celular. Nossa, é... Vou puxar aqui, ó. Galera, se você quiser mexer na tela, você só arrasta ela pra cima, tá ligado? Pega os três pontinhos, arrasta pra cima. Se já aqui não faz sentido. E é dito aqui certinho, ó. É porque eu sei que a minha tela vai com minhas laterais. Quando eu deixo ela assim, se eu deixo ela aberta, é tudo ela não come. Mas se eu deixo ela, ela vai com minhas laterais. Então a arte fica perfeita assim, véi. Fica perfeitinha assim, ó. Sem problemas pra mim. Tudo certo. Você vai jogar em screen pra trás. Pronto. Por que você vai jogar em screen pra trás? Porque senão, véi. Vai atrapalhar a arte, tá ligado? Tipo, o negócio da minha cenária que eu coloquei. Vai ficar por trás do vídeo. Por trás do vídeo, não. Por trás do jogo que você tá jogando, da live que você tá fazendo. Eu quero que fique na frente. E lá no fundo, passe o canal. Passe o jogo. Outra coisa. Beleza. Essa parte que tá pronta do editor, você vai dar OK lá em cima. Demos OK. Você vai vir de novo nas três pontinhas. E vai aqui, ó. Strings, que é igual a configurações. E aqui, mano. Você vai vir em string plataforma. Você vai marcar custo. RTM serve. E aqui, véi. Esse link aqui, ó. Ó do meu canal. Então nem murcha. Mas de baixo é a chave de transmissão. Que é o primeiro que eu acho que eu piou. Copiei a chave de transmissão. E tem que concluir. Aí eu vou voltar lá na página do... Do transmissor. Que já vai tá lá certinha. E eu vou pegar o URL de string. Que é a chave do meu canal. Que é o segundo link. O terceiro link a gente não vai usar. E vou colocar aqui, ó. Ele já tá copiado, no caso. Esse aqui eu não vou copiar de novo. Eu vou colocar ele. Então, pessoal. No momento que eu volto aqui, ó. O nome iniciar já aparece. Aí eu vou tá apertando nele. Quando eu apertei o nome iniciar. Vai tá lá também o vermelhinho. Que é pra transmitir. E eu vou apertar nele também. Apertei. A tela vai abrir. Vai ficar desta forma. Aí eu vou voltar lá na página. E eu não me transmitir, mano. Já vai tá azul e disponível. Pra me transmitir. Aí aqui é o exemplo da transmissão. Olha só. Tá vendo? É dessa forma que acontece. E o vídeo já vai tá lá rodando no YouTube. Você abre o jogo. Sei lá o que você vai fazer. E a transmissão vai tá rodando normalmente. Tamo junto. É nóis. E a transmissão vai tá rodando.